O verão tá chegando, gente, que tal fazer bonito na estação mais quente do ano? Tem que ter estilo e tem que proteger os olhos, não só proteger, né? Proteger com beleza fica ainda melhor. Olha, já começou. Eu agora sou uma diva. Já começou. Com esse óculos, eu pareço que estou em Nova York, New York. Chegada. Chegada. Ju, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. Juliana, ela é consultora de moda aqui, ó, gente. Ela vai falar pra gente das tendências de óculos pro verão 2014. Esse aqui que eu tô hoje, eu achei maravilhoso. Esse óculos é uma super tendência, que ele é do modelo redondo, né? Que ele dá uma remetida lá nos anos 70, onde John Lennon começou a usar, e Jacqueline Kennedy, que foram os que começaram a usar essa tendência. E ele é um super lançamento da Evoke, que ele é super leve. Ele é feito de bambu. Ele é feito de bambu, Jo? Ele é feito de bambu. Nossa, muito leve. Muito leve. Marinha, gente. Marinha agora tá onde? Marinha na Grécia. Mulheres ricas. Mulheres ricas. Esse é o modelo da Swarovski, que ele também é redondo, só que ele já é com uma pegada mais diferenciada. Ele tem tipo umas lapidações nas laterais e esse acabamento de metal com Swarovski é super Tem Swarovski aqui do lado, meu amor? Tem lindo. Olha isso aqui, ele até lembra a lapidação de uma pedra. De uma pedra preciosa, exatamente. Como a ideia da Swarovski é sempre remeter esse ar mais pomposo para as peças dele. Ele chamou a atenção que ele era leveza, super leve. Então, esse aqui também é de bambu? É bambu. Gente. Toda essa linha da Evolk aqui é de bambu. Aquele bacalhinho aqui, muita maneira, né? Esse aqui também, ele é um modelo gatinho também, com essa proposta bem leve. Esse aqui também que tem as texturas... Eu percebi que tem óculos bem claros, né? Sim, eles estão vindo coloridos de novo agora. É uma tendência que vem chegando aos poucos com texturas diferenciadas. Madeira, a gente vê alguma coisa assim também da tartaruga voltando com outras texturas juntas. A gente vai ter essa vontade de colocar tudo isso. Esse aqui tem acabamento em jeans. Tem acabamento em jeans. Esse aqui a gente se vê no óculos, né? Estou me vendo aqui, super. Ó, a minha super tendência. A Cí está se vendo aqui. Esse é legal que eu estava até conversando com a Tainá. Quando a gente botar um óculos desse espelhado, o legal é a gente tentar evitar não usar acessórios muito grandes. Ou se a pessoa gostar, tem que, que nem eu boto, tem que botar e saber levar. Não tem que botar e ficar acanhada. Tem que botar. O espelhado já chama. Ou a gente tem assim, ó, essas versões de espelhado que não são tão espelhados. E aí pode usar um acessório mais trabalhado. Mas ele já é azul, como bem, vindo nas texturas diferenciadas e cores diferenciadas também. Esse aqui, esse óculos aqui é bambu também? Ele é bambu também. E é porque ele tem essa. A haste, ela move? Ela é móvel. E se tu notar, elas não se encostam nunca. Ele tem uma... A única maneira é que não pega na lente, que é importante que às vezes arranhava a lente só para manter protegido. Juliana, esses aqui que eu peguei são clássicos. Aviadores. O aviador, né? Clássico. Dá pra investir sempre. 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 Os clássicos, os aviadores, eles não saem de moda nunca. Eles vêm só com as tendências. Agora, no espelhado, com alguma coisa de cor ou de alguma textura diferenciada. Modelo aviador. Modelo aviador. Alguma coisa diferenciada, tá? E esse pode investir. Pode investir. Esse da Tainá também é um estilo aviador, já com uma proposta assim, mais máscara, né? Com uma textura de madeira, que é a proposta que vem agora, bem diferente. Esse tá muito bonito. A mulher ficou até a cara. Adorei. A minha cara vai levar esse? Pra outra praia. Pronta pra outra praia. Ah, gente. A pessoa vai falir nesse programa. Vamos começar a desculpa. Então, vamos lá? Aí vem a Isabelle, linda, maravilhosa. A Isabelle tem quantos anos, mãe? Oito anos. A Isabelle, nossa. Olha isso, sim. Tem existido, Isabelle. E o importante é que a criança tem que pegar o gosto de usar o óculos desde que fininha, né? Eu acho. E pra saúde dos olhos é muito importante no inverno e no verão. A gente acha que é só no verão, né? Não, no inverno tem que ter muito cuidado com o sol. E é bom sempre prestar atenção na lente, na proteção da lente. Não comprar qualquer lente. Não, tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade, com certeza. Isabelle, a Isabelle já tá toda preparada, gente. Toda. Vamos falar um pouco dos óculos dela, então, viu? É, o óculos dela vem nessa proposta que tá vindo agora pros tantos, pros de gente grande também, que são os coloridos, né? Que pra eles alegram o visual e essa proposta translúcida, que eles começam a vir um pouco transparentes também. Ah, não é tão isso? Não só os sapatos vêm com a transparência. Agora a transparência tá começando a subir e vai vir pros acessórios e pros óculos. Na base do óculos. Na base do óculos. Que nem o Joel dela também. Muito bonitinho. Isabelle, obrigada. A gente reforça a importância. Que é o óculos desde pequenininha. Desde pequenininha. Que não é só pra bonita. Não, é pra saúde dos olhos mesmo. Agora vamos ver a outra. Vanessa. A Vanessa é nutricionista, já participou aqui do programa Olhares. Ela escolheu super bem, porque ela escolheu um clássico, fez o modelo mais quadrado, que ele vem chegando também agora de novo. E ela, como tem o rosto mais redondo, ela fez uma escolha super certa, porque é o modelo mais quadrado. Ah, tem isso também, né? Tem, com certeza. Com o óculos redondo fica melhor pro rosto mais retangular ou mais quadrado. Já um óculos quadrado, pra um rosto mais arredondado. Seria o contrário. Seria o contrário. É, porque nem faz a quebra, né? Exatamente. O da Vanessa, ele parece grande, mas no rosto dela, olha o efeito. E com o efeito pra ela. Não precisa mais nada, já enfeita, né? É, eu gosto bastante dos óculos grandes, porque eles protegem até das rugas. Porque aí a gente não fica forçando muito os olhos. Sim, eu já tinha pensado nisso. Eu só uso óculos grande. Na praia, em qualquer lugar, que dá uma proteção maior pra essas ruguinhas aqui, que a gente odeia. Mas ele protege mais. A moda tá muito democrática pro futuro em 2014, né? Óculos pequenos, óculos grandes. Os modelos de gatinho, né? Que são os que vêm ganhando aí o coração das mulheres. Ah, mas a gente vai vir com gatinho agora. Com o super diferenciado ali, que é uma proposta de metal. Olha a Vanessa, pode vir pra outra Isabelle. Não, e pior é o que o nome das duas são atuais. Isso. Gente, a Isabelle Cristina e a Isabelle Cristina também. Coincidência, né, menina? Olha, ela tirou. Coloca o óculos, mulher, pra eu ver. Esse é um modelo gatinho, mas ele já vem com uma proposta diferenciada, assim, já de metal, com um ar mais requintado, né? Aí ele tem a lente, ela começa bem escura. Ela é degradê. Ela é degradê. Isso, ela é degradê. E o que é legal falar é que, às vezes, esses modelos, assim, de gatinho com a armação mais grossa, eles dão um ar mais retrô e mais feminino pro look. É, isso aqui, claro. Por mais que a pessoa pense, né? Esse aqui é lindo também, ó, de gatinho. Ah, mas então vamos deixar pro próximo. Claro, com certeza. No final do programa, a gente continua com o quadro. Mais novidades, por favor. Deixa eu agradecer a Puig Models, que gentilmente nos cedeu aqui as meninas. Obrigada, Hélio, nosso parceiro aqui. Ah, se eu olhar lá, daqui a pouco tem mais. Com certeza. Já volta. Você é uma lá de quem tá, Nona? Gostou de algum óculos? Todos. Todos? Todos. A pessoa é eclética, gosta de gente. Olha, essa é rosa, mas vou virar comigo. Esse aqui é infantil, né? Esse aqui não dá. Ah, que pena, mas aquele que a Maria tava, eu achei lindo. Ah, esse com o formato de rosto dela, qual que é mais indicado? Ela pode usar os modelos mais arredondados, que ela já tem um rosto mais alongado, né? Fica super bem. Olha o close, desculpa, sei como é que foi a pessoa rica. Sua que ganha milhões, aceita. E o cartão no vermelho. Você usava no conjunto de hit semana passada? Então, passar pra você no óculos. Agora eu falo uma vez com o Selma lá. Tchau. 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 Obrigado.